E já que estamos falando de balança comercial, vamos acompanhar agora o comentário de Ricardo Caldas sobre o resultado ao longo de 2021. Se nós somarmos as exportações com as importações, vamos ter uma corrente de comércio, ou seja, todo o nosso fluxo comercial, como algo muito próximo de 500 bilhões ou meio trilhão de dólares. E qual a importância disso? A importância é que nós estamos exportando mais do que importando, ou seja, estamos gerando um superávit comercial que é previsto para algo em torno de 60 bilhões de dólares. Esse valor, ele ajuda o Brasil a aumentar as suas reservas internacionais e, dessa forma, poder comprar produtos à vista no exterior. Além disso, as exportações acabam promovendo a geração de emprego e renda. Apenas para dar um exemplo disso, a economia este ano está prevista para crescer algo entre 4,5% e 5%. Já as exportações no acumulado do ano tiveram um crescimento de mais de um terço. Ou seja, isso significa, na prática, que o setor exportador está ajudando na recuperação econômica, na retomada econômica e também, naturalmente, na geração de emprego e renda para todo o país.